Os bancos brasileiros tradicionais, a despeito de estarem gradativamente perdendo terreno para as cooperativas, ainda não perceberam, não caiu a ficha, que devem sair do pedestal e assumir uma postura menos arrogante. Primeiro que muitos continuam com a saga de não oferecerem salas de espera decentes ou toaletes. Segundo, que agora, mais do que nunca, você tem que ficar meia hora no telefone para depois, com um caminhão de paciência, haja paciência e azedume, conseguir falar com um ser humano. Olho no olho, um desses monstros sagrados do mercado chega ao ponto de recusar mudar o número do cartão de crédito para outro, sendo informado que o anterior foi roubado e não pode pagar o seguro de carro parcelado, por exemplo, porque é norma. Nesse caso, só aceitam via boleto com juros, hein? Um evidente abuso, considerando que o cliente foi vítima. Pois é, quem pode, pode. Quem não pode, aceita esse tipo de desaforo. Mas anotem, não vai durar muito tempo. Eles é que não perceberam que estão errados.